Bom dia, estamos aqui em Uberlândia com grandes líderes aqui, o Sandro e a Adriana. E você é um grupo bem tratado aqui. O Sandro vai dar uma prévia aqui do que está esperando todo mundo, essa oportunidade maravilhosa da Fortunada. Gente, esse negócio é maravilhoso. Eu e a Adriana já viajamos 14 vezes por essa empresa, 0,8% de graça. Temos um padrão de vida fantástico e vocês merecem ter essa mesma oportunidade. Então, ao seminário, a todos os orientações empresariais, livro e 15 minutos por dia, um áudio por dia, mostrem o plano e os resultados valem a pena. Não percam essa oportunidade, ela muda as medidas que mudou as nossas. Querendo tudo mesmo para... Grande abraço!